AgroCampo, você já conhece o AgroCampo? Precisou? É só ligar que entregamos no conforto de sua casa No Dia Internacional da Mulher, a cidade de Nepomuceno tem muito, mas muito que festejar Mulheres importantes ocupam cargos importantes em todas as áreas na cidade de Nepomuceno Eu estou entre quatro vereadoras Uma das poucas cidades no estado de Minas Gerais e no Brasil Que pode se orgulhar de ter quatro representantes no poder legislativo Luciane Souza Lima é vereadora em Nepomuceno, Dia Internacional da Mulher Qual a sua mensagem? Gostaria de deixar aqui meu parabéns a cada uma delas e dizer que nós somos a diferença Hoje em qualquer área, seja eleitoral, todas as áreas a mulher tem que estar para fazer a diferença Parabéns a cada um, que Deus abençoe Daniele Cristina de Carvalho, também vereadora em Nepomuceno, sua mensagem para as mulheres nessa data importante Eu quero dizer que as mulheres hoje é um Dia Internacional das Mulheres, mas o Dia das Mulheres é todo dia E que Deus, Nossa Senhora, possa abençoar cada uma de nós por esse momento tão incrível e por esse dia especial Parabéns a todas as mulheres Mariana Dias, também vereadora em Nepomuceno, Dia Internacional, sua mensagem É o seguinte, mulheres, parabéns a todas E você que tem um sonho, não desista, que você pode alcançar e ninguém pode tirar isso de você Lute, sempre lute, que você sempre alcançará a sua meta Milta Tereza de Carvalho, outra vereadora em Nepomuceno, conhecida de todos como a Tereza do Canil A sua mensagem nesse dia tão importante para as mulheres E desejo para todas as mulheres de Nepomuceno, do Estado de Minas Gerais, que sejam muito felizes e que lutem para os seus sonhos serem realizados Tenente Glenda Marques, Dia Internacional da Mulher Praticamente, a senhora liderou estas ações aqui hoje na cidade de Nepomuceno, homenageando as mulheres Sim, Jota, hoje nós estamos aí homenageando e muito além disso, nós estamos trazendo o conceito de sororidade Que são mulheres levantando outras mulheres A ideia é terminar essa competição que já existe há tantos anos entre as mulheres E que nós, juntas, consigamos aí fazer um excelente trabalho aonde quer que nós estejamos É o que é sempre dito e não custa repetir, né? Lugar de mulher é onde ela quiser Se você tem sonho aí, você mulher, quer ser policial militar, policial civil, como tivemos representantes hoje Na área do legislativo, executivo, tantos exemplos bacanas nós temos aqui na cidade de Nepomuceno Busque esse exemplo que nós temos aqui hoje Mulheres que levantam mulheres, que são competentes aonde quer que elas passem Que realmente fazem a diferença Por isso, hoje é um dia de dar parabéns Aplaudir aí as nossas excelentes mulheres que temos em Nepomuceno Agrocampo, você já conhece o Agrocampo? Precisou? É só ligar Que entregamos no conforto de sua casa Aplaudir aí as nossas 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 O que é isso?